Música Boa tarde, veja hoje, homem invade pizzaria efetuando vários disparos de arma de fogo e atinge pizzaiolo E polícia prende hoje pela manhã suspeito de praticar o crime Mais um candidato ao governo de Minas visita Paracatu Dona de casa com apenas uma televisão tem ponto de energia elétrica de mais de 100 reais Secretário de obras comunica mudança no trânsito no bairro Alto do Córrego E ainda as informações de esporte com a Copa de Ciclismo, Campeonato Municipal e as imagens da exposição de craques do passado Você verá também homem suspeito de praticar furto de veículo invasante morre em acidente O que acontece você vê agora No Jornal da Cidade Música Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe Para informar o que acontece em nossa cidade Olha, a exposição craques do passado foi aberta na Casa da Cultura Na noite de sexta-feira, entre o público presente estavam grandes jogadores Que levaram o nome de Paracatu a clubes famosos do Brasil Uma noite para falar do futebol de outrora, quando a arte no campo e o amor à camisa eram regra Nas paredes da Casa da Cultura, imagens dos lances eternizados no coração da torcida E para coroar a noite, eles, os craques do passado, estiveram presentes É muito importante, não só para mim, mas para esse grupo todo Porque o elemento quando para de jogar futebol, normalmente ele fica esquecido E essa homenagem vem a elevar a autoestima de todo mundo E o pessoal mais jovem saber que houve jogadores em Paracatu Campeão brasileiro, campeão paulista, campeão pelo Rio de Janeiro E outros mais, o Bajoso, o Silvinho, esse grupo todo Isso é muito importante, esse evento vem a calhar Porque nós precisamos de autoestima O mesmo sentimento é compartilhado por Bajoso, ex-goleiro Cabe a gente que já militou em vários estados do nosso país Em vários clubes Eu, por exemplo, eu joguei no futebol mineiro Futebol paulista, paranaense, goiano, carioca E acredito que o exemplo de cidadania sempre passei Para os meus colegas e para a juventude também E ao longo da minha carreira, da minha vida E eu acredito que eu dei a minha parte Fiz a minha parte, a minha contribuição E sou muito feliz com isso Vários foram os homenageados Entre eles, Civi e Memoriam E José Miguel, mais conhecido como Seu Pepe Grande incentivador do esporte Segundo a organização do evento A ideia é apresentar à nova geração O brilho dos nossos primeiros craques Eu queria homenagear os esportistas Mostrar que nós temos muitos talentos em Paracatu E aproveitar que ainda estão em vida Para receberem tal homenagem A Copa está tão longe de nós Se aqui temos artistas, temos talentos Por que não homenageá-los? Então é com satisfação Que a Fundação Municipal Casa de Cultura Homenageie os talentos de Paracatu Para fechar a noite Um jantar foi oferecido aos ex-jogadores E público presente A Casa de Cultura ficou pequena Para todos que queriam conhecer um pouco mais Sobre o futebol paracatuense E claro, estar perto daqueles que jogavam futebol Por amor, com talento E sem ganhar fortunas por isso Olhe várias crianças e adolescentes Realizaram o sonho de conquistar Uma bolsa de estudos para um curso de dança O Projeto Academia de Paracatu Mexeu com a esperança de muita gente Cada passo, um avanço em busca de um sonho É meu sonho, é essa bolsa Foram duas turmas de audição Uma pela manhã e outra à tarde A coordenadora de dança dava os exercícios E olhava atentamente o desempenho de cada um Afinal, os selecionados serão contemplados Com bolsas para aula de dança Incluindo balé, dança contemporânea Sapateado irlandês e jazz A iniciativa de uma academia da cidade Se tornou a esperança dessa turminha Nós começamos a perceber crianças Que tem o sonho de se tornar uma bailarina De fazer aula de balé clássico De jazz, dança contemporânea E que não tem condição Para arcar com os custos desse curso Aí foi uma forma da gente conseguir trazer essas crianças para corpos E fazer com que elas participem com a gente Realizem seus sonhos Para participar é preciso ter entre 3 e 16 anos de idade E estudar em uma escola da rede pública de ensino No dia da seleção, são observados os critérios básicos Nós colocamos alguns exercícios bem simples para elas Que abrangem a questão do físico, da técnica do balé clássico A flexibilidade, o ritmo, a atenção, a disciplina Esses critérios são os que a gente está contemplando aqui Que a gente está avaliando Enquanto no palco as crianças eram analisadas Na plateia elas eram mais que admiradas pelos pais Que estavam tão ansiosos quanto Muito ansiosa, né? Que é o desejo dela e a gente fica torcendo A gente fica torcendo que ele seja pelo menos o vencedor, né? O ganhador, pelo menos É o sonho da sua filha? Ah, ela adora dança, né? Ela ama, de paixão Espero que ela leve o prêmio, né? A lista com as crianças aprovadas já está no site da Academia Corpos E para quem não foi selecionado Novas oportunidades virão Em janeiro do ano que vem, tem mais Olha, daqui a pouquinho eu tenho as informações para você Da prisão, hoje pela manhã Dos suspeitos de atirarem, tentarem contra a vida De um pizzaiolo O negócio é o seguinte O cara estava correndo atrás do desafeto O desafeto entrou dentro da pizzaria O autor entrou atrás, atirando E o pizzaiolo foi atingido Os suspeitos de praticar esse crime Foram presos hoje pela manhã E daqui a pouquinho eu tenho essa matéria para você Aqui no Jornal da Cidade Agora você vai conhecer A história de uma mãe de família Que passa por várias dificuldades Na nossa corrente da solidariedade Só para você ter uma ideia Só para você ter uma ideia da situação que ela está vivendo Ela afirma que funcionando Ela só tem uma televisão em casa Aí parece que quando vem uma nuvem negra Vem a tempestade junto também Assim está a situação da família dessa mulher Depois que ela está passando por várias dificuldades financeiras Até a conta de energia dela Que outra hora vinha 18, 20 reais Agora está vindo a mais de 100 reais E ela pede a ajuda da comunidade Para passar por essa situação Maria Luzia Silva é mãe de 5 crianças E mora nesta pequena casa no bairro Paracatuzinho Para alimentar os filhos Ela tem apenas um pouco de leite, feijão e sal E os problemas não param por aí Da família somente o esposo dela trabalha Ganha pouco e mal consegue comprar o básico A casa necessita ser reformada Alguns materiais já foram adquiridos Mas ainda faltam muitos outros Para complicar ainda mais a situação As contas de energia elétrica Que antes vinham com valores entre 18 e 20 reais Nos últimos 4 meses Sem explicação alguma Começaram a vir entre 100 e 180 reais Maria Luzia diz não entender o porquê do aumento Já que de eletrodomésticos tem apenas uma televisão Nem chuveiro elétrico possui A geladeira não funciona Sem condições de pagar A família está sem energia elétrica Com tantas dificuldades Maria Luzia recorre à solidariedade do Paracatuense Eu precisando para ajudar a arrumar a casa Eu precisando de cesta, arrumar a casa Porque a casa morre toda Aí para arrumar a casa Para ficar arrumadinho Porque é ruim a casa morrendo E eu não tenho condições de pagar esse estalão Aí meu esposo também toma remédio controlado Meu menino toma também O menino meu de 12 anos toma E o outro que tem 14 anos Tem fraqueza nos ossos Aí qualquer coisinha Seu joelho fica dando choque Ele fica dando choque assim Já teve internado Aqui está faltando de tudo um pouquinho É, de tudo Está faltando arroz, feijão, açúcar, café Coisa de biscoito para os meninos Vocês estão sem energia elétrica? Está, duas semanas já Sem luz Como é que você está fazendo? Estou iluminando com vela Eu gastei cinco marchas de vela A velocidade de noite fica Aquela escuridela Assim, o menino pequenininho fica chorando O que eles te pedem? Normalmente você não tem Eles pedem que eles querem assistir televisão Coisa de manhã cedo tomar café Todo dia que eu tenho dinheiro Condições para comprar É isso que eu quero É coisa de tomar café de manhã cedo Levanta cedo Um pão para tomar café Essas coisas Olha, se você puder ajudar essa família Faça doações na Travessa Professor Otto Costa Número 26 Do bairro Paracatuzil Se você quiser mais informações Pode ligar para a nossa produção Hoje, a partir das duas horas da tarde Você vai falar com a Letícia Daqui a pouquinho eu tenho as informações De um caso Que aconteceu em Vazante Dois veículos foram furtados Dois veículos foram furtados Aí, daqui a alguns instantes A polícia vai e recebe a informação De um carro Acidentado Na rodovia E o suspeito de roubar um dos veículos Furtar um dos veículos Estava morto no local Daqui a pouquinho as informações Aqui no Jornal da Cidade Agora eu falo para você Da Central Elétrica Lá você encontra Padrão CEMIG completo Com a entrega imediata Lá você pode contatar Com uma excelente equipe E um ótimo serviço de teleentrega A promoção dá um maior sucesso E continua Furatel Skill 550 watts Uma das melhores no mercado De R$ 130,90 Por apenas R$ 105,90 Tem telefone Schneider Com alarme antifurto De R$ 161,75 Por apenas R$ 125,82 E telefone HDL De R$ 210 Por apenas R$ 167,00 E ainda Nas compras com cartão Você pode pedir E ainda pedir aquele desconto Fale com o Vanderlei O homem do descontão Central Elétrica Está na Praça Virgina Santana Ao lado da Caixa Telefone 36715566 Vamos saber agora Como está a previsão do tempo Para a tarde de hoje Segundo a estação Clima Tempo O dia será de sol Com algumas nuvens Mas não há previsão de chuvas Na segunda-feira Em Paracatu e Vazante As temperaturas devem oscilar Entre 17 graus a mínima E 29 a máxima Em Unaí 18 a mínima E 30 graus a máxima Em João Pinheiro 16 graus a mínima E 28 a máxima E em Guardamó 17 graus a mínima E 30 graus A temperatura máxima E veja a seguir Atirador Invade pizzaria Efetuando vários disparos De arma de fogo E atinge pizzaiolo Polícia Prende hoje pela manhã Suspente praticar esse crime Mais um candidato Ao governo de Minas Visita para Catu E secretário de obras Comunica mudança no trânsito No bairro Alto Do Corrego Estas e outras notícias Já já Não saia daí Estamos de volta Com o Jornal da Cidade E olha só o que aconteceu No bairro Para Catuzinho Ontem à noite Estavam Várias pessoas Dentro de uma pizzaria No bairro Para Catuzinho De repente Todos começaram a ouvir Barulhos Estampidos De arma de fogo As pessoas se desesperaram Mas Ficaram sem saber O que estava acontecendo Quando um homem Entrou dentro da pizzaria E se escondeu no meio do povo Dos clientes Os autores Dos disparos Correram atrás E entraram Dentro da pizzaria Também Efetuando vários Disparos De arma de fogo Segundo as Testemunhas Só pararam De atirar Quando Acabaram as munições Em meio a esse tumulto Um homem Pizzaiolo Que estava trabalhando Não tinha nada a ver Com o problema Foi atingido Por dois disparos De arma de fogo Acompanhe os detalhes Na tela Por sorte Havia poucas pessoas Na pizzaria No momento Segundo testemunhas Um jovem Estava correndo Pela rua Sara Costa Roriz No bairro Para Catuzinho E outros Três homens Em um carro Preto O perseguia Atirando contra ele Para se salvar O garoto Entrou nesta pizzaria Os bandidos Ainda assim Continuaram atirando O alvo Dos atiradores Se escondeu Entre as pessoas Que estavam no local E o pizzaiolo Acabou sendo atingido Por dois disparos Um na boca E outro na mão Ele foi socorrido Ao hospital municipal E não corre risco De morte Testemunhas Acreditam Que os disparos Só cessaram Quando acabaram As munições O garoto Que era alvo Dos bandidos Fugiu logo Em seguida Sem ser atingido Por nenhum Dos disparos Ninguém soube Informar Quem era ele E por que Era perseguido Um homicídio Tentado Três indivíduos Teriam chegado No local Num Ford Fox De cor preta Na tentativa De alvejar Uma vítima Que ainda não Foi identificada E nessa tentativa Teria acertado Um indivíduo Que estava Nesse bar Que a vítima Tentou se esconder A vítima Em razão Do local Que ela Recebeu um disparo Ela recebeu um disparo Na boca Ela não conseguiu Apesar de estar fora De risco Ela não conseguiu Passar maiores informações Então nossos policiais Agora estão no local Tentando Abstrair alguma informação De testemunhas De alguém que tenha Visualizado O que realmente ocorreu E parece que tem um sistema De câmera no local A gente vai tentar também Buscar algum tipo de informação Para definir A autoria Desse delito Trabalhou Incansavelmente Durante toda a madrugada Para que na manhã De hoje Chegasse A esses três Indivíduos Suspeitos E praticarem Esse crime Aqui na cidade A apreensão Aconteceu na rua 16 No bairro Bandeirantes Denúncias anônimas Informaram a polícia De que na referida Residência Onde mora Mateus dos Santos De 20 anos Era frequentada Por indivíduos Conhecidos No cenário policial E que os mesmos Guardavam Armas de fogo Na casa Diante dos fatos Os militares Do tático móvel Foram à residência E localizaram Dentro de um quarto Estes três Revólveres Calibre 38 E três munições Intactas Nós recebemos Uma denúncia Através do número 190 Onde segundo Informações Os indivíduos Estariam homisiados Em uma casa Na rua 16 Do bairro Bandeirantes Indivíduos aí Que teriam participado Da tentativa de homicídio Na data de ontem Contra um pizzaiolo Diante das informações Nós deslocamos No local Cercamos A residência E com o auxílio De uma escada Alcançamos a parte Alta do muro Momento em que percebemos A movimentação Dos indivíduos Tanto no quintal Quanto no interior Da residência E através de parlamentação Determinamos que Esses indivíduos Se deitassem Ao chão Alcançamos aí Descemos aí Do muro Ao verificar No interior Da residência Foi localizado Em cima da cama Zero três Armas de fogo Três munições Calibre 38 Diante das De todas as informações Aí Diante do exposto Os indivíduos Foram presos As armas apreendidas Sendo três menores Também apreendidos Na companhia de um maior Que já é bastante conhecido Aí no mundo do crime Matheus dos Santos Foi preso E levado A delegacia de polícia Juntamente com os Três adolescentes De dezessete Dezesseis E quinze anos de idade Com eles A PM Encontrou também Cento e trinta e dois reais E oitenta e cinco centavos Em dinheiro Que também foram apreendidos Mais uma vez A participação Da comunidade Através de denúncia Levou a PM A retirar Armas de fogo De circulação Das ruas da cidade Daqui a pouquinho Tem mais notícias policiais Inclusive a respeito De um caso Que aconteceu em Vazante A área do 45º Batalhão De Polícia Militar A polícia encontrou Morto ao lado De um carro Acidentado Na rodovia Um homem suspeito De ter furtado O veículo Que ele estava Em Vazante Daqui a pouquinho Os detalhes Para você Aqui no Jornal da Cidade Você tem o sonho De morar em sua casa própria Em um local seguro Moderno Com padrão de qualidade E condições especiais De pagamento Local privilegiado Além de ser Um ótimo investimento Imobiliário Eu tenho o prazer De lançar Mais um empreendimento Da Rio Bom Construtora O Residencial Golden Saio a mais Desse projeto maravilhoso Nesse vídeo Que separamos Para você A Rio Bom Construtora Lança o Residencial Golden Apartamentos Com 124 metros quadrados Três quartos Sendo um suíte Salão de festas Com cozinha Acabamento Em porcelanato Dois elevadores Duas vagas Na garagem Local privilegiado Ligue para 9199-9800 E conheça o projeto Serão 40 apartamentos Residencial Golden O bom gosto Chegou a Paracatu Conheça mais E reserve o seu apartamento No Residencial Golden Ligue agora 9199-9800 9199-9800 Mais um empreendimento Da Rio Bom Construtora E Paracatu Recebeu Nesse fim de semana A visita De mais um candidato Ao governo De Minas O candidato Pelo PSDB Pimenta da Veiga Chegou a Paracatu No sábado Pela manhã Acompanhado Por uma caravana Vários candidatos A deputado estadual Federal O candidato A senadora Anastasia E o candidato A vice Diniz Pinheiro No salão Onde foram recepcionados Por lideranças locais E regionais Os candidatos Fizeram discursos Lembraram propostas De governo E receberam reivindicações De prefeitos E vereadores Da região Uma manhã Magnífica Percorremos toda a cidade Numa carreata Paramos na feira Fomos homenageados Abraçados Vemos aqui Para essa grande Reunião política Uma manhã Muito proveitosa E isto aqui Em Paracatu Acaba se reproduzindo Por toda a região Pelas tradições Da cidade Pela importância Econômica Da cidade Portanto Foi um dia muito gratificante A primeira visita De um candidato Ao governo de Minas A Paracatu Neste ano Foi de Fernando Pimentel Do Partido dos Trabalhadores Ele esteve na cidade No dia 26 de junho Também acompanhado De uma caravana E se reuniu Com líderes políticos E eleitores Este ano Minas Gerais Conta com oito candidatos Ao governo do estado Nas pesquisas Lideram a preferência Do eleitorado Pimenta da Veiga E Fernando Pimentel A pesquisa De intenção de votos Realizada entre os dias 22 e 26 de junho Indicavam Fernando Pimentel Do PT Com 27,6% Da preferência E Pimenta da Veiga Do PSDB Com 15,1% A pesquisa citada Na reportagem Foi registrada No Tribunal Regional Eleitoral Sob o protocolo MG 00048 Barra 2014 Olha Vamos somar um cafezão Você verá agora Como foi A emoção Da entrega Da última TV 32 polegadas Da promoção Sabor Premiado Com o café que a tua vida É muito mais gostosa Porque é um café Encorpado Saboroso Uma delícia O preferido A dona de casa E do Parque Atuense Aprovado Por quem gosta De verdade De café Hum, que delícia Que vão até a rua E vão até a rua José Rabeira de Souza Antiga Rua 770 Porque eu não sei Por que mudaram o nome E diante disso Poderá causar Vários transtornos E a Secretaria De Obras Por meio do secretário Perde a compreensão De toda a comunidade Inclusive O secretário de Obras Comunicou E deu uma entrevista Hoje A nossa equipe De reportagens O PC Detalhes a tema Está dando início Hoje As obras Na rua Lindolfo Garcia Entre a Rio Grande do Sul Até a antiga Rua 7 de Setembro Onde nós vamos Estar retirando Todos os bloquetes Para colocar Um asfalto novo Um asfalto de qualidade Trazendo-nos Uma pavimentação De acordo Com a necessidade E o anseio Dos moradores Do bairro E gostaríamos De anunciar Essa boa obra Para todos Que estamos trazendo E já adiantar Que toda Infraestrutura Todo o trabalho Que é feito De melhoria Acaba gerando Algum transtorno Nesse primeiro momento Pedimos a compreensão Dos moradores Porque nós vamos Ter que desviar O trânsito De várias ruas Naquele local E para os moradores Em especial Da rua Lindolfo Garcia Onde nós vamos Estar retirando Os bloquetes Acaba trazendo Também um transtorno Na entrada da garagem Na mobilização Mas é para um período curto A empresa que ganhou A Tamaz Engenharia Uma empresa conceituada E a hora de serviço Já foi dada E as obras estão dando início Hoje A partir das 13 horas Nós já estamos trabalhando lá Contamos com a compreensão De todos Mas é um anseio Da comunidade Que o governo Com muita responsabilidade Venha anunciar Em primeira mão Para todos vocês Portanto Alô alô moradores Do bairro Alto do Córrego Ou você Que precisa passar Pela rua Lindolfo Garcia Passe por outra rua A partir de hoje Uma hora da tarde Essa via estará em manutenção Para a colocada de asfalto Tá bom? Quero agradecer Ao secretário de obras Paulo César André Que sempre Solisto E também Sempre procurando A nossa equipe De reportagens Do Jornal da Cidade Para comunicar O que está acontecendo Em Paracatu Para que a população Tenha menos constrangimentos Por meio Das melhorias Que tem sido feitas Aqui na cidade Veja a seguir As informações Sobre a pressão De uma arma de fogo Após um assalto A um posto de combustíveis No bairro Vila Truvinel E ainda Homem suspeito Praticar furto A veículo Envasante É encontrado Morto Ao lado do carro E na rodovia Eu volto Já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Com as notícias policiais A polícia Infelizmente Registrou Mais um assalto A poço De combustíveis Dessa vez O alvo Foi um posto Na ladeira Dos Farias O bairro Vila Truvinel A polícia Foi acionada Pelo frentista Vítima Do assalto E a polícia Conseguiu Os militares Conseguiram Aprender Uma arma de fogo Acompanhe os detalhes De acordo com a polícia militar O assalto Aconteceu neste poço De combustíveis Que fica no bairro Vila Truvinel Dois indivíduos De posse De um revólver Anunciaram o assalto E subtraíram De um dos funcionários A quantia de 90 reais Em dinheiro E em seguida Fugiram a pé Durante os rastreamentos A PM Conseguiu Aprender Uma pistola Calibre 22 Com sete munições Intactas Arma essa Utilizada No assalto Por volta Três da manhã Durante o patrulhamento A polícia militar Passar próximo ao local Ela deparou Com a situação Suspeita Onde percebeu A presença De dois indivíduos E o funcionário Daquele estabelecimento Também assim Característica Que identificou Um possível Tentativo de roubo Quando os indivíduos Quando a viatura Retornou ao local Eles evadiram Correndo Pela vila Cruvinel Em direção Ao córrego rico Adentrando ao matagal Foi feito rastreamento Pelas viaturas Porém Eles não foram localizados Durante as informações No local Com a vítima A polícia militar Foi informada Que os indivíduos Tinha arremessado Um objeto Sobre uma residência Que fica próximo ali Em razão da presença Da viatura Da polícia militar Nós fizemos a verificação E foi constatado Que se tratava Da arma de fogo Utilizada na prática Daquela tentativa De roubo No caso Ela foi apreendida Esses indivíduos Aparentemente São menores de idade Que já identificados Pela polícia militar Foi passado Para a polícia civil E também estamos Em rastreamento Ainda para localizados E prendê-los Olha a situação Em que a polícia Pede para nós Reforçarmos Você acompanhou Que segundo O frentista Vítima do assalto Ele viu Os autores Do crime Passando Minutos antes Como se estivesse Monitorando O posto de combustíveis Para saber a hora De praticar o crime Infelizmente Acontece muito Isso aqui na cidade E em quase sempre Em quase todos os casos De assalto Primeiro fica o indivíduo Ali na porta Como quem não quer nada Monitorando o local Para saber a hora Que fecha o caixa Para saber a hora Que o vendedor Recebe uma quantia alta Em dinheiro Para poder praticar O crime O assalto Por isso Você comerciante Preste atenção Nessa situação Peça sempre Para um funcionário Ir até a porta De estabelecimento comercial E dar uma olhada Para ver se tem alguém ali Em atitude suspeita Aparentando estar monitorando O movimento No seu comércio Ao ver pessoas Até você cidadão Ao ver pessoas Passando demais Na porta de sua casa Que é Ó tem gente Que não pode O portão abrir Que parece que Acompanha o portão Fechando Para ver o que tem lá dentro Tome cuidado Ao ver pessoas Praticando ações Como essa Por mais de uma vez Ou por uma vez De maneira que você Sinta medo Ligue para a polícia E passe as características Do indivíduo Que seja monitorando O seu imóvel Ou seu estabelecimento comercial Ligue Porque aí os militares Vão fazer patrulhamento Vão intensificar O patrulhamento Ou então Irá enviar Equipes de inteligência Policiais Sem farda Descaracterizados Para saber Quem é esse camarada Tá bom? Faça isso Que assim a gente pode Possivelmente evitar Crimes na cidade Olha o Paracatu Concediou nesse domingo A mais de uma etapa Da Copa Semil De ciclismo Paracatu atraiu competidores De várias partes do país É a primeira vez Que a cidade cedia Uma etapa Da Copa Semil De ciclismo Normalmente com provas Realizadas na cidade De Patos de Minas Uma oportunidade muito grande Que a gente está tendo De ter um evento A um nível Tão alto Como está tendo Hoje é uma etapa Do ranking mineiro Da Copa Semil De ciclismo E tem os atletas De ponta Então o Paracatu Sempre foi bem representado No ciclismo Então é uma honra Estar recebendo Esse evento aqui Uma etapa Da Copa Semil Em Paracatu Engrandece a cidade O evento E é um esporte Que cresce muito No Noroeste Hoje A Copa Semil É uma copa Que vem realizando Desde os três anos Últimos Na cidade de Patos de Minas Mas que compreende Toda a região Os atletas de Paracatu Por exemplo Estavam em peso Na Copa Semil Na reunião De janeiro Desse ano A representante Paracatu Reivindicou Uma etapa Para Paracatu Assim é feito Porque o importante É que o esporte O ciclismo Seja uma divulgação Em todas as cidades Da nossa região Noroeste Mineiro Inclusive A mudança de lugar Não desanimou Os atletas Que fizeram da competição Uma verdadeira festa Entre as mulheres Ana Cláudia Da cidade de Araxá Única representante Feminina Aqui em Paracatu E que já lidera A Copa Corri as outras Quatro etapas E vim para garantir Mais alguns pontos Para ver se no final Do campeonato Eu consigo ser campeã A prova foi de 110 quilômetros No centro da cidade Uma largada simbólica Para incentivar as pessoas A praticarem o esporte É um esporte Que traz um vício Mas um vício Que faz um benefício Para a saúde Muito grande Já na MG 188 Largada oficial Nada de brincadeira Prova séria E puxada 55 quilômetros De ida E outros 55 De volta Em busca De uma boa classificação É uma Copa Que realmente Deixou de ser Uma Copa Regional Para ser uma Copa Estadual O importante também Que essa Copa É uma Copa Ranqueada Pela Federação Mineira De Ciclismo Vale ponto Para os melhores De Minas Gerais No final do ano Daqui a pouco Tem as informações De um caso Que aconteceu Nesse fim de semana Dois veículos Foram furtados A polícia Começou a fazer Rastreamentos E encontrou Um dos veículos Capotados na rodovia E um homem Morto Daqui a pouco Os detalhes na tela Olha você está precisando De um local Para fazer a festa Do seu filho Reunir os amiguinhos Mas não quer saber De bagunça em casa E quer divertir também Com tranquilidade Segurança Chegou a casa De festas infantis Mania de circo Veja como ficou legal Alô alô Criançada Chegou em Paracatu Mania de circo Festas infantis Um espaço amplo E confortável Para a diversão Da garotada Alugamos o espaço Para a festa De seu filho Mania de circo Festas infantis É aqui no Amoreiras 2 Na Rua Ouro Número 60 A mania de circo Tem 15 anos De experiência No ramo De recriação infantil E lazer E mais de 14 opções Para aluguel De brinquedos Na sua festa Mania de circo Está na Rua Ouro No bairro Amoreiras Telefone 3672 4408 Você também pode conhecer Mais na casa de festas Mania de circo Por meio do site www.maniadecirco.com.br Aberto de 7 horas Até 11 horas da noite E na madrugada De hoje Dois veículos Foram furtados Em vazante A polícia então Começou os rastreamentos Para recuperar os veículos E encontrou Um dos veículos Capotado Na rodovia E o condutor Morto Próximo ao local Acompanhe os detalhes Na tela É, por volta De 1h30 da manhã A polícia militar De vazante Ela recebeu uma denúncia Informando Que havia Que um cidadão A vítima Ela ouviu barulhos No interior De uma oficina Que pertence a ela Onde havia Dois veículos Com as chaves Na ignição Aí Mediante essa informação Quando a polícia militar Fez contato Com a vítima Esses veículos Haviam sido subtraídos E os autores Evadidos De posse deles E mediante As encascar Desses veículos Foi acionado O cerco bloqueio Em todas as cidades E com vizinhas A vazante E durante o rastreamento Os militares Conseguiram localizar Sendo Desses veículos Um Fiat Palio E um Honda Civic Que foram furtados Esse Fiat Palio Ele foi abandonado Pelos autores Na MG354 Que dá acesso A cidade de Patos de Minas O qual foi recolhido Posteriormente Um pouco mais tarde A polícia militar Recebeu uma ligação De um funcionário De uma fazenda Que fica próxima Ao local Onde o Palio Estava abandonado Informando Que havia um veículo Capotado Num viaduto Daquela rodovia Quando eles chegaram Ao local Depararam com O Honda Civic Que tinha sido furtado Capotado E do lado externo E do lado externo O corpo Do indivíduo Possivelmente O autor Do fato Que certamente Durante o acidente Foi arremessado Para fora do veículo Vindo a óbito No local E a identificação Dessa pessoa Já foi feita Pela Polícia Militar? Até o momento Não foi possível Porque certamente Esse indivíduo Não é da região E não foi identificado Porque no momento Ele não portava Nenhum documento pessoal Ali está guardando Algum contato E procedendo Situação delicada Olha o prazo Para participar Da lista de espera Do ProUni Do meio do ano Começou hoje E vai até amanhã Pelo site do programa As vagas Que serão abertas Na próxima segunda-feira São para oito Novos cursos técnicos Através do Pronatec Em nossa cidade Os cursos Serão totalmente gratuitos E iniciam Nessa segunda-feira E terá encerramento No próximo dia 25 Deste mês Acompanhe agora A lista dos cursos Agronegócios Análises clínicas Enfermagem Farmácia Mineração Radiologia E segurança do trabalho O programa nacional De acesso ao ensino técnico E emprego Pronatec Foi criado em 2011 Com o objetivo De ampliar a oferta De cursos de educação Profissional e tecnológica Mais informações Você pode obter Pelo telefone 3671 4710 Quer comprar medicamento Em promoção Na drogaria americana Tem todos os meses Mais de 2 mil medicamentos Em promoção A drogaria americana Tem remédios de graça Pelo programa Farmácia Popular Tem o Pouping Jack Uma exclusividade americana Medicamentos com até 90% de desconto E vários convênios Vai lá Fale com o meu amigo PC Lá tem Profissionais para te orientar E tirar suas dúvidas Drogaria americana A farmácia do seu jeito A farmácia do seu jeito Está na Avenida Deputado Quintino Vargas Disque Remédios 3671 5555 Aperta até as 9 da noite O projeto Terço na Praça Completou ontem um ano de atividades O grupo tem feito a diferença Na diversão da família Aos domingos na Praça Pervina Santana O que você faz na praça Domingo à noite? As crianças brincam As famílias batem papo Os amigos fazem um lanche Outros simplesmente passeiam Mas este grupo aqui faz diferente Eles cantam, animam E falam sobre Deus para as pessoas Em plena praça pública É uma verdadeira festa E tem sido assim há um ano Todo terceiro domingo do mês Tem Terço na Praça Com a Missão Jovem Nós tivemos a ideia É uma vez de fazermos algo Fora da igreja Que nós temos essa missão De sair da igreja Levar o amor de Deus Aos outros lugares Onde a gente por acaso Nós fomos rezar um texto Na casa de um dos nossos jovens A casa do Ismas, do Zia Na casa estava em reforma Nós rezamos na praça Do Alto do Corre E eu falei isso Que os meninos estavam Com muita vontade De rezar o texto na praça Aí falaram Vamos para a praça Da Firmina Santana Que é uma praça grande Que tem muita gente Falei, então vamos E no início Nós trouxemos apenas um violão Não trouxemos nada Aí no outro mês Vem muita gente Então a gente já trouxe uma caixinha De som pequena Agora a gente tem que trazer Uma estrutura maior Porque é muita gente A animação e a fé Desses jovens Atraem a atenção De quem passa Foi assim com a dona Elza Eu gostei demais Deus é bom demais Nossa vida Um domingo especial Para quem repete o ato A um ano E não pretende parar Tão cedo As pessoas saem das barracas De lanche Vem estar conosco As pessoas que moram perto E graças a Deus A gente tem crescido Esse projeto A intenção é essa Levar o amor de Deus As pessoas Onde elas precisam Receber Cada mês A gente tem sentido isso As pessoas têm gostado Pela simplicidade A gente canta música Que as pessoas conhecem A gente dança músicas Que as pessoas sabem dançar A gente reza o texto Que todo mundo sabe rezar E dá pra ser muito simples Daqui a pouco Dava manutenção Em um quadro de energia elétrica Quando ele sofreu E recebendo o acidente E recebendo todo o tratamento A Kim Ross informou ainda Que está reunindo Todas as informações Sobre o acidente Através de uma investigação Criteriosa Dos fatos E que tem dado Todo o suporte Ao empregado E aos seus familiares Desejamos que o Genésio Se recupere Desse acidente de trabalho Muito triste, hein? Quer começar a semana empregada? Vamos às vagas de emprego disponíveis Do Cine Paracatu Duas vagas para empregada doméstica Salário de R$ 724 Exige experiência mínima de 6 meses Duas vagas para vaqueiro Salário de R$ 1.086 Uma vaga para auxiliar de manutenção Planejista Salário de R$ 1.500 É necessário estar cursando O curso superior em engenharia Ou administração Uma vaga para técnico eletricista Salário de R$ 3.000 É necessário ter o curso técnico Em elétrica NR10 E CREA Uma vaga para técnico agrícola Com salário de R$ 1.500 Que tenha curso técnico na área E carteira de habilitação Categoria B Uma vaga para professor de matemática A remuneração é de R$ 30 Por hora aula É necessário ter experiência mínima De 6 meses E curso superior em matemática Uma vaga para professor de física A remuneração é de R$ 30 Por hora aula É necessário ter o curso superior em física Uma vaga para analista de recursos humanos O salário é de R$ 2.243 Exige curso superior em administração Ciências contábeis ou direito Uma vaga para auxiliar financeiro Salário de R$ 1.742 É necessário ter experiência mínima De 6 meses A escolaridade exigida É superior em administração Ciências contábeis ou direito E uma aposta de floresta no Paraná Foi a ganhadora do prêmio De mais de R$ 3.000.000 Pelo concurso R$ 1.618 Da Mega Sena Sorteados à noite de sábado O dono da aposta vencedora Vai levar R$ 3.400.000 R$ 2.793,63 Outros 32 apostadores acertaram a quina Levando o prêmio de R$ 57.692,04 cada A quadra teve R$ 3.161 apostadores Que ganharão R$ 834,34 As dezenas sorteadas foram 09, 20, 24, 43, 51 e 52 Olha e restam poucas unidades Do mais moderno empreendimento imobiliário Com condições especiais de pagamento Lançado em Paracatu O edifício José do Vale Restam poucas unidades Sem muita gente já feliz da vida Morando em um apartamento Lá no José do Vale Você verá agora as imagens Do apartamento prontinho Decorado Até A construtora Pinheiro do Vale Vende as últimas unidades Do residencial José do Vale Apartamentos com mais de 110 metros quadrados 3 quartos Sendo um suíte Alto padrão de acabamento Elevador Duas vagas na garagem Local privilegiado Infraestrutura completa Com muita segurança Edifício José do Vale Ligue para 9822-8321 Ou 9199-9800 Agende uma visita E conheça o apartamento decorado Edifício José do Vale Um apartamento como esse Pode ser o seu, hein? Agende agora mesmo a sua visita 9822-8321 Escolha o seu apartamento Em local seguro ou moderno Apartamentos prontos para financiamento Mas restam poucas unidades Edifício José do Vale A maior competição esportiva de Paracatu Começou nesse fim de semana Três jogos marcaram a primeira rodada Do campeonato municipal O campeonato homenageia um artilheiro Que fez história no Santana Esporte Clube Silvinho Realmente eu pude fazer Durante os meus 30 anos de futebol Aqui no Santana Tinha a felicidade de ser Abençoado por Deus De ter o dom de fazer gol E por isso que eu tenho esse título até hoje De maior artilheiro da cidade Doze equipes vão disputar um longo campeonato A final está prevista somente para o dia 8 de novembro E pela primeira rodada Promete O jogo de abertura foi entre Vila e JK E já começou com goleada O Vila venceu facilmente o JK por 6 a 0 No domingo A rodada prosseguiu com um confronto Entre Santana e Novo Horizonte Em casa O Santana venceu o adversário Num jogo acirrado Por 3 a 2 Encerrando a rodada Alto do Açude Real Com vitória do Alto do Açude Por 2 a 1 A Liga Paracatuense de Esportes Organizadora da competição Espera mais um ano de espetáculos em campo Essa competição é uma competição Já de grande tradição no futebol de Paracatu A gente está homenageando O grande jogador Silvio de Moura Brochado O Silvinho Todas as equipes estão Num nível excelente É um campeonato longo Começando hoje No dia 20 do 7 E com terno no dia 8 de novembro Com 12 equipes A partir de hoje A gente está com 74 jogos Para ser realizado Porque tem a categoria aspirante também Esse afinal vai ser no dia 20 de outubro No aniversário da nossa cidade Então São média de 6 jogos Por final de semana São 2 no sábado à tarde E 4 no domingo Olhe por falar em esporte Eu não sei se a notícia vai ser boa Se vai ser ruim Mas vou falar Dunga está de volta A seleção brasileira O retorno treinador Que comandou o time Canarinho na Copa Do Mundo de 2010 Na África do Sul Será oficializado Possivelmente pela CBF Amanhã Às 11 horas da manhã Em coletiva de imprensa Na nova sede A entidade Na Barra da Tijuca Na zona oeste Do Rio de Janeiro O treinador E o coordenador Da seleção Gilmar Vão revelar O nome dos outros membros Da comissão técnica Da seleção brasileira A tendência É que o novo técnico Peça a contratação De um auxiliar Em sua passagem anterior Dunga tinha Jorginho Outro remanescente do Tetra Como fiel escudeiro A contratação de Dunga Hoje com 50 anos de idade Foi alinhavada por Gilmar Pelo presidente da CBF José Maria Marinho E pelo futuro comandante Da entidade O atual mandatário Da Federação Paulista Marco Polo Em sua passagem Pela seleção Como treinador Dunga disputou 60 partidas Foram 42 vitórias 12 empates E apenas 6 derrotas Dunga vai substituir Luiz Felipe Escolari Que não teve o contrato Renovado após a derrota Da seleção Na Copa disputada No Brasil Nas semifinais O time Canarinho Foi goleado pela Alemanha Por 7 a 1 Em Belo Horizonte Na decisão Do terceiro lugar O time foi derrotado Pela Holanda Por 3 a 0 Em Brasília Com o retorno De Dunga A seleção brasileira Mantém uma sequência De técnicos gaúchos No comando Que dura desde 2006 Na primeira passagem Do ex-jogador Mano Menezes Entre 2010 E 2012 E Felipão Entre 2013 E 2014 Foram os outros Representantes Do Rio Grande do Sul À frente da equipe Canarinho Neste período O último treinador Que não nasceu No estado A estar à frente Do Brasil Foi o carioca Carlos Alberto Parreira Que trabalhou De 2003 A 2006 E nós chegamos No final Do Jornal da Cidade Outras informações Sete da noite Com Isabela Albernaz Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Que tenhamos Uma semana De muita paz Fique agora Curte bem com a vida Com Lílio Ederque Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto